E aí pessoal do Overtime, estou aqui com o Michels, reforço no Breakers. Qual a expectativa dele e do todo o time agora no Breakers? Nossos testemunhos são os melhores. A gente veio para agregar o time em posições que venham faltando. E no Nacional a gente pretende ser campeão, com bastante dedicação, bastante treinamento. Beleza amigos? Boa sorte. Boa sorte. Olá pessoal da Verdime, o Rodrigues. Ele é o núcleo de força do Breakers, ele é guarde. E fazer uma pergunta para ele, qual a expectativa dele no futebol americano do Breakers agora? Qual a expectativa aí é ajudar a equipe? Como é uma posição que estava apagando, então é uma posição que estava perto. Então eu acho que a equipe da equipe do PC, vai ser esse campeonato aí. Prazer a entidade. Uma equipe que foi muito bem no passado, era uma equipe forte. E ele tomou duas olhinhas aí com o coach Braxton. E olha a equipe da equipe. Beleza? Beleza. Boa sorte, Rodrigues. Tudo bom? Então pessoal da Verdime, eu estou aqui com o Max, o running back do Breakers agora reforço. E perguntar para ele, qual a expectativa dele no futebol americano agora com o Breakers? Cara, a minha expectativa, assim como dos outros jogadores, é a melhor possível. A gente vem trabalhando duro, trabalhando junto, treinando todas as semanas. E eu realmente acredito no potencial desse time e acredito que a gente pode ser realmente o número um antes do país. Sempre dessa forma, trabalhando duro, sempre em conjunto, sempre em família. E dessa maneira que a gente vem caminhando, eu acredito que a gente está no caminho certo. Beleza, Max? Boa sorte. Valeu, obrigado. Boa sorte. . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.